Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? Vou começar um vlog para vocês e eu tenho que dizer que eu não sei aonde eu estou indo. Certo, Rodrigo? Rodrigo falou que hoje é sexta-feira e ele fala assim Bom, hoje nós vamos num lugar, mas é surpresa. Eu vou fazer uma surpresa para você. Teoricamente, estamos comemorando o aniversário do Rodrigo que foi no dia 3 de agosto, né, amor? Mostra o que eu dei de presente para você. Dê um relógio. Ela escolhe o momento que eu estou dirigindo. Dê um relógio para ele de presente, né? Né, amor? Fala. É, eu estou prestando atenção porque eu estou dirigindo. Não sou antipático, não. Tá bom. É que ela sempre escolhe esses momentos que eu estou atrapalhada. Tá, então, a gente está indo para algum lugar que eu não sei qual é e vocês vão descobrir junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a gente não chegou ainda não. É que a gente parou para comer um negócio antes. O Rodrigo falou, vamos parar porque você vai precisar de... O que você falou? Como é que é? Uma coisa substancial. Para o quê? Vai andar pra caramba. Meu, eu estou com medo. Eu não sei onde que a gente vai. Espera aí, então, que a gente vai parar para comer. Eu já vou mostrar para vocês. Kung Pu Chicken. Aham. Kung Pu Chicken. Tem isso aqui. Fire Club. E tem a pizza estilo Nova Yorkina. Gente, a gente veio aqui nesse lugar, ó. Jimmy Pizza. E aqui é como se fosse pizza de Nova York, é isso? Estilo Nova Yorkina. Estilo Nova Yorkina. Mas o Rodrigo pediu um Stromboli. Colocou um monte de coisa dentro. E eu pedi um Chicken Parmigiana. Vamos ver se a comida é boa. Então, vamos lá. Gente, olha que lindo o prato. Esse é o meu. E esse aqui é o do Rodrigo. Achei super bonito. E o lugar é esse daqui. Mas é regional. Só tem aqui em Gulf Breeze, que é onde a gente está agora. Tá? Então, vamos comer. Tchau. Gente, o Rodrigo não sabe guardar segredo, né? Então, aí ele viu uma placa, assim, que tinha uma girafa. Aí ele falou assim, olha que bonitinho. Aí estava escrito assim, Zou. Ele está me levando no zoológico. Não, não estou. Está sim. Eu queria muito ir no zoológico. Eu estou muito feliz. Porque eu amo girafa. Vai ter uma surpresa no zoológico que você ainda não sabe. É, mas... A gente vai no zoológico. Eba! Deixa eu falar, agora eu entendi, porque eu perguntei para ele que roupa eu põe, porque eu não sabia que roupa tinha que pôr. Aí ele falou assim, coloca uma roupa como se você fosse para um safari. Aí, falei, mas eu tenho a blusa camuflada. Então, agora eu entendi, porque a gente vai no zoológico. Este é o meu marido. Deixa eu ver aqui no zoológico. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não sei, girafa come mato. Gente, eu estou tão empolgada que eu estou no zoológico e vocês não tem noção. Eu vou filmando para vocês conforme for dando. Olha só, minha gente. É um gol. Cuidado, ele vai te morder, Rodrigo? Não, não vai. Ele está procurando comida, não pode dar isso para ele? Eu não sei. Esse é para quem que dá esse negócio? Não é para ele. Tem certeza? Dá um só, Rodrigo. Vai. Espera aí. Vai. Ele já sabe que ele fica esperando. Ele tem que banho o rabinho. Ele fica esperando. Deixa eu dar. Ai, que medo. Acho que não. É um só, Rodrigo. Dá para ele. Fica mastigando. Ai, toma. Ai, que nervoso. Ele é vesgo, né? Não, não é vesgo. Tchau, filho. Tchau. Olha aqui isso aqui. É porco. É porco. É, para o porco não. Tchau. Mamãe vai embora. Olha esse aqui. Ali, olha. Deixa eu dar. Dá um de cada vez, Rodrigo. Dá aí. Um de cada vez. Olha aí, irmão. Ele não morde a gente. Tem dentro. Ele já sabe. Ih, alguém tacou um negócio lá. Ih, olha o porco ali fazendo zona. Eita, olha só. Olha o porco, Rodrigo. Olha aquele outro ali. Aqui, olha. Estou vendo. Oi. Deixa eu parar, espera. Vai, amor, vai. Vida aí, pô. Vida aí, cara. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Ai, que legal. Ele ficou esperando, gente. Dá aqui um para mim, da minha mão. Só um, só um. Um só, amor. Dá, dá para o bicho. Está desesperado, parece ser aluna. Parece que não vê comida há anos. Ah, olha. Eles têm um negócio na orelha. Sim, foi identificação. Ah, olha aquele. Deve estar grávida ali, ó. Esse aqui deve estar grávida. Eu estou achando eles meio estranhos. Não sei o que eles esperam comida. Agora dá um pouquinho para você também. Amor, de um de cada vez, acho que eles não conseguem mastigar. Conseguem, Vanessa. É, mas olha o cara que ele faz. Que estranho. Olha esse daqui. Olha, esse daqui é esse bicho aqui. Eu olho... Eu não sei. Olha. Aqui, ó. Um de cada vez. Olha o outro aqui. Olha, não dá mais um aí, ó. Mais um, filho. Legal. Deixa eu dar um, deixa eu dar um. Só um. Ok. Take mine. Aqui esse pedindo do garbixinha. Um só, dá um só. Um só. Não. É desse daqui. Isso. É engraçado a língua. Eles fazem fila, ó. Olha a língua, olha a língua. Olha a língua, olha a língua. Daí, daí, daí. Me dá, 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 me dá. Eita. Esse aí é tipo Olivia, já vem? Esse daí não. Olha os pequititicos. Me dá aqui, papai. Me dá também. Me dá um aqui. Obrigada. Obrigada. Você voltou pra mais, cara? Olha os coelhinhos, gente. Awww. Coelhinhos. E as... Fodrei. Olha o coelhinho. Esse coelhinho não fez a barba hoje. Olha o coelhinho. Ih, fugiu. Eita. O Rodrigo falou, vem, vem que tem uma surpresa. O que será? Olha a girafa! Eu amo girafa, gente. Vocês não estão entendendo. Olha. Girafa, girafa, girafa. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver. É assim, ó. Eu trouxe você pra dar comida pra girafa. Ai, que legal. Girafa. Dá você que eu tô segurando aqui. Oh, meu Deus! Dá-me uma, dá-me uma. Ei, aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vocês querem provar? Sim! Vamos provar. Não. Olha a língua, olha a língua dele. Gente. Vai, Rodrigo, vai. Mais um pouco. Olha lá, olha lá. Que bicho bonito, eu tenho medo. I'm afraid. Dá um pouco de medo. Aqui. Não, eu não quero. Yeah, right? Não. Não, ei. Eu quero passar a mão na ela. Tá. Segura aqui. Deixa eu filmar. Pega um pouco de comida. Uma você abaixa e a outra ela não vai deixar. Vai, você tá me filmando. Vai me filmando. Peraí. Ui, ui, ui. Babou. Babou, né, meu? Aqui. Tenta de novo. Mais um pouco. Vem, vem. Vai filmar. Rodrigo fazendo carinho na gilhapa. Oi! Quer mais, filha? Mais um pouquinho. Mais. Mais. Melody, vai. Eu não. Take, Sam. Yeah! Eu quero comer um pequeno. Ok. Vamos ver as lamas. A Índia volta, tá? A Índia volta. Eu tô, amor. Eu tô. Você tá gostando? Eu também. Tô gostando muito. É uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Eu girava comendo na nossa mão. Eu amo girava, gente. Nós estamos indo na lhama agora. Era uma surpresa pra você. Ah, obrigada! Vamos na lhama agora. Comida pra lhama. Lhama? Ela cospe. Ah, carvalhama. Ela é um parente do camelo. Ah, tá. Ela não quer comer. Tá com cara de paisagem. Sabe quem é que vai comer? Os outros bichos, os outros bichos. Então vamos. O que que tem aqui? Bora. Vamos ver o macaco. Acho que no macaco não pode dar comida. Gente, eu nunca vi um zoológio que pode dar comida. Olha o macaco. Ó. Tem. Não, a lama também tem. Olha lá o outro macaquinho. Será que pode? Não sei. Esse daqui são patas lankens. Vem da África. E ó, aquele ali, ó. Aqui, ó. Porco espinho. Aqui, ó. Pera aí. Olha lá. Olha lá. Eu acho que não pode dar comida pra ele, não. Tá muito longe. Ih, pegou. Olha lá comendo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Joga. Aí. Pegou. Olha lá. Olha lá. Ih, olha lá o porco espinho. Rodrigo, bem-vindo também. Olha lá. Eita, pegou o dele. É, macaco esperto. Hein? Olha lá o porco espinho. De nada, esse macaco. Olha lá. Eita, errou. Errou. Vai lá. Tchau, macaquinho. Olha lá, ficou bem. Tchau. Tchau. Tchau, macaquinho. Não sei se dá pra ver direito. Olha. É o Ciamang. Não sei como é que se fala. Olha o tamanho do macaco. Hein? Ciamang. Aqui, ó. Eles fazem barulho do caramba. Tchau, macaquinho. Olha que lindo. E o silêncio que é aqui. Não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto